Só gostar do nosso CD Logo logo pra vocês aí Que é o estilo Lindo da hora Já tá já na pele Só pegar o tindíssimo Vou ensinar, vou ensinar Vou ensinar Nossa, agora é o que é essa É o povo É Pode chegar assim, ó Pode chegar, pode sambar Pode mexer na nossa samba de primeira Sem vacilar, pra aguardar Tem mulher na batucada a noite inteira Pode chegar, pode sambar Pode mexer na nossa samba de primeira Sem vacilar, pra aguardar Tem mulher na batucada a noite inteira Pode chegar, pode chegar, pode sambar Sem vacilar, barba de água, e mulherada batuca na mente inteira Pode se amar, pode mexer, mas assim de orgueira Sem vacilar, barba de água, e mulherada batuca na mente inteira Busca sucesso, o grupo tem legal, pode enxergar, bebê Tá gostoso, né? Tá gostoso Pedi pra Deus, que seja sempre assim O mundo inteiro, prova no caminho que eu pensei Salva de mesa, sofá com o meu irmão Chegou a passear, barba de água, e mulherada batuca na mão Pedi pra Deus, que seja sempre assim O mundo inteiro, prova no caminho que eu quero sempre assim Salva de mesa, não falta o meu irmão Se não me enxergar, pode mexer, mas assim de orgueira batuca na mente inteira Você vive sem o meu som E o regalo assim sou o bamba Chega pra cá pra você ver A sua existência é o chão tremendo O meu balão subiu um pente Chega pra cá, porque a chapa é quente Se liga aí, ninguém vai perder Se você não acredita, eu vou voltar pra você Salva de mesa, não falta o meu irmão Oixe, oixe Se não me enxergar, não falta o dia Tem mulherada batuca na mente Se não me enxergar, não falta o meu irmão Se não me enxergar, não falta o meu irmão Se não me enxergar, não falta o meu irmão Tem mulherada batuca na mente inteira Se não me enxergar, não falta o meu irmão E eu vou voltar para você ver O meu irmão É um pecado que eu vou Exíndio quem aconteceu Não tenho que terorton Não tenho pegada com força Chegar pra cá pra você ver Vão aтовas, eu não sei, não, sei Que o negócio tem comente Chegar pra cá que a chave é quente Se liga aí, se liga aí que eu vou ensinar É mais ou menos assim Pode chegar Cache Música Pode chegar, sucesso, sucesso Vamos tentar mais um cesta na hora